Perante 45 milhões de espectadores, vai realizar-se a maior competição mundial entre concorrentes das melhores marcas internacionais. Vai começar a corrida, pronto! Aí vão as cinco marcas voando loucamente, vai ser uma luta infernal! Sola Preta está em apuros, vai desistir, mas a luta continua! Mãos habilidosas trocam, consertam tudo com a rapidez de um raio! Dê tudo! Mais ainda! Mas que desastre! Tornozelo Branco entregou os pontos! Maravilhoso! Venceu o melhor entre os melhores! Super Zug com sala de borracha descate! Legítimo Zug Inglês Com riveirão impermeável Com sala de borracha maciça descate Super construído por Scat Amáquia É de fato um campeão de durabilidade Exclusividade das Casas Eduardo Casas Eduardo, oito filiais às suas ordens Olha isso! Deixa eu ver Amáquia! Colabore! Colabore!